Olá, bem-vindos ao canal! Procurando o crescimento rápido do cabelo? Não procure mais, porque quando adicionado ao seu shampoo, esse ingrediente fará seu cabelo crescer tão rápido que você não vai acreditar no que seus olhos irão ver. A água do arroz é um remédio caseiro natural que promove o crescimento do cabelo e cabelos longos e grossos. Coloque meia xícara de arroz em um recipiente com tampa. Lave o arroz com água limpa para remover a sujeira ou partículas nele. Adicione uma xícara de água ao arroz. Deixe o recipiente coberto com água do arroz por 12 horas para fermentar. Quanto mais tempo levar, mais fermenta. Em seguida, coe a água do arroz. Coloque a água do arroz em um recipiente e misture com duas colheres de sopa de shampoo. Misture bem. Depois, lave o cabelo como você faz com o shampoo normal. Aguarde cerca de 5 ou 7 minutos e, em seguida, enxague-e. Finalize como de costume e deixe secar. Repita o processo uma vez por semana, quatro vezes por mês e você ficará maravilhado com a rápida mudança e crescimento que a água do arroz trará ao seu cabelo. Muito obrigada por assistir. Tchau! 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 Obrigado.